Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Estamos aqui para mais um vídeo com vocês. Vamos tentar fazer um vídeo bem rapidinho. Vamos mostrar as diferenças entre uma caçadora e uma Elite 2. Bom, Elite 2 está aqui. A Elite 2, principalmente, ela foi desenvolvida para utilizar válvulas chinesas. Vocês estão vendo aqui a válvula chinesa. Para que você possa colocar e retirar a válvula chinesa com facilidade, ela tem um rebaixo aqui, no qual você pode colocar a válvula chinesa. E você também pode utilizar a bucha da válvula chinesa. Isso reduz peso e também reduz custo, tá bom? Ela não tem mais abertura do lado esquerdo para quem é canhoto. A vantagem de fazer isso, quer dizer que não entra tanta sujeira, igual, por exemplo, uma caçadora, tá? Infelizmente, para quem é canhoto, vai ter que aprender a utilizar desse lado aqui. Também você pode utilizar, também, a válvula reguladora chinesa, sem problema algum, utilizando a bucha original. No caso da caçadora, não tem jeito. Você precisa comprar uma bucha redutora com a gente. A Elite 2, ela utiliza o pistol grip da Tiger, guarda-mato da Tiger. A caçadora utiliza guarda-mato interiço em alumínio e utiliza o pistol grip padrão 1911, tá? As duas têm regulagem de gatilho aqui, os parafusinhos, as duas têm. As duas têm trava de segurança. E a principal mudança é, hoje ela pesa 200 gramas mais leve que uma caçadora, 200 gramas mais leve que uma caçadora, e é 15 centímetros mais curta que uma caçadora. Nessa configuração aqui, as duas estão com cano de 12 polegadas, tá? As duas estão com canos de 9 milímetros. Esse é cano raiado, esse aqui é cano liso. Tem diferença de potência entre as duas? Não. Por quê? Porque é o seguinte, nós fizemos uma redução de comprimento aqui no frame, mas o ajuste da mola aqui continua aí mesmo, tá? A única diferença é que a caçadora ainda tem um ajuste aqui externo, e a Elite 2 não tem mais, mas a potência é bem semelhante. Por quê? Porque nós deixamos ela em alta potência. A Elite 2, ela tem alta potência já, já vai com alta potência. A Elite 2 continua com o martelo de dois estágios, tá? Ou seja, primeiro e segundo estágio, então não tem problema algum. Consequentemente, fazendo essas reduções de peso e de tamanho, ela ficou 15 centímetros mais curta, não precisa mais desse handguard aqui, né? Então também diminui custo e peso, e a arma ficou mais compacta, como vocês podem ver aí, ó. E consequentemente, é uma arma de alta potência, mas num preço reduzido, tá bom? Então, olha só aí como vocês podem analisar e tirar as conclusões de vocês. Lembrando que a questão desse cilindro é com vocês. Vocês podem usar um cilindro nacional, um cilindro chinês, qualquer capacidade, tá? Pessoal, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho